Música Severino viveu em pleno século V, quando o ocidente era cometido por uma sequência de invasões dos godos, visigodos, ostrogodos, vândalos, burgúndios, enfim, de toda uma horda de bárbaros pagãos que pretendiam dominar o mundo. É nesse contexto de conflitos políticos e sociais que sua obra deve ser vista, porque esse foi justamente o motivo que a tornou ainda mais valorizada. Durante essas sucessivas guerras, as vítimas da violência achavam abrigo somente junto aos representantes da igreja, onde encontramos Severino como um evangelizador cristão dos mais destacados e atuantes. É muito fácil seguir os passos de Severino nesta trilha de destruição. Em 454, estava nos confins da Nórica e da Pomônia, onde estabelecido as margens do rio Danúbio, na Áustria, além de acolher a população ameaçada, usava o local como ponto estratégico para pregar entre os bárbaros pagãos. Já no ano seguinte, estava em Melqui e no mesmo ano em Ostembur, onde se fixou numa choupana para se entregar também à penitência. Em seu ministério apostólico itinerante, frutificou em várias cidades com a fundação de inúmeros mosteiros. Como possuía o dom da profecia, avisou com antecedência várias comunidades sobre sua futura destruição, acertando as datas com exatidão. Temos, por exemplo, o caso dos habitantes de Astúris, aos quais profetizou a morte pelas mãos de Átila, o rei dos Hunos, que habitavam a Hungria. O povo, além de não lhe dar ouvidos, considerou o fato com ironia e gozação, mas tombou logo depois de Severino ter deixado o local. Sim, a cidade foi destruída e todos os habitantes assassinados. Dali ele partiu para Comagares e, sem o menor receio de perder a vida, chegou até Comagene, já dominada pelos inimigos. Lá acolheu e socorreu os aflitos, ganhando respeito inclusive dos próprios invasores, a começar pelos chefes dos guerreiros. Sua história registra também incontáveis prodígios e graças operadas na humildade e na pobreza constantes. Severino predisse até a data exata da própria morte, avisando também sobre a futura expulsão de sua ordem da região do Danúbio. Morreu no dia 8 de janeiro de 482, pronunciando a última frase do último salmo da Bíblia. Todo ser que tem vida, a deve ao Senhor. Segundo seu biógrafo e discípulo, Eugípio, Santo Severino teria nascido no ano 410, na capital do mundo de então, ou seja, na cidade de Roma, e pertencia a uma família nobre e rica. Era um homem de fino trato, que falava o latim com perfeição, profundamente humilde, pobre e caridoso. Também possuía os dons do conselho, da profecia e da cura, os quais garantiu e manteve até o final de sua vida, graças a longas penitências e preces que fazia ao Santíssimo Espírito Santo e ao cumprimento restrito dos votos feitos ao seguir a vocação sacerdotal. Especialmente venerado na Áustria e Alemanha, hoje a urna mortuária de Santo Severino se encontra na Igreja dos Beneditinos, em Nápoles, na Itália. São Severino, rogai por nós! Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.